Nesse mês de março, o Instituto Nacional de Metrologia aqui do Piauí fiscalizou mais de 150 estabelecimentos e apreendeu 22 balanças de pesagem. Ao vivo, o nosso repórter Emanuel Pereira traz as informações aqui dentro do Balanço Geral Manhã. Ô felicidade, viu Emanuel, vê você aqui do outro lado, hein, na telinha do Balanço Geral Manhã com informações, com prestação de serviço para o nosso telespectador. Esse trabalho do Instituto de Metrologia do Piauí é essencial, isso traz transparência e zela pelo consumidor, não é verdade? É com você. Bom dia, Trúice Oliveira, bom dia telespectadores do Balanço Geral Manhã. Quanta honra realizar o meu primeiro ao vivo para você, minha amiga, para você que acompanha o BG Manhã a partir das 6h e 10h da manhã e é isso mesmo, Trúice, foram apreendidas 22 balanças de pesagem pelo Instituto de Metrologia do Estado do Piauí. E essas balanças foram apreendidas durante todo o mês de março, afinal, é um período em que nós estamos na Semana Santa e requer uma fiscalização maior. E essas balanças foram apreendidas nos municípios de Canto do Buriti e também de Itaueiras, lá no sul do Estado. Foram fiscalizados mais de 150 estabelecimentos durante esse período. E essas balanças que foram apreendidas pelos fiscais estavam sem o modelo de aprovação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. Além disso, de acordo com a diretoria do Inmep, outras autuações também foram realizadas por lacre rompido, oposição à fiscalização, balança com pesagem alterada e outras não conformidades nos municípios de Flores do Piauí, Pavo Sul e Rio Grande do Piauí. Além disso, uma outra operação, uma outra apreensão também foi realizada no mercado do peixe. Afinal, a gente sabe que nesse período da Semana Santa, muitos consumidores compram pescados aí para passar a Semana Santa, o feriadão. Então, é sempre bom lembrar que os consumidores devem ficar atentos para não sofrer nenhum tipo de prejuízo. E, com certeza, o trabalho dos fiscais do Inmep vai continuar durante esse finzinho de mês de março e vai se prolongar até o mês de abril e o ano inteiro. Tracy, eu volto com você. Muito obrigada, Emanuel, pelas informações e a prestação de serviço aqui dentro do Balanço Geral Manhã. E você é sempre bem-vindo, viu, a estar aqui nos nossos vivos do Balanço Geral Manhã informando o nosso telespectador, tá? E um beijo para você. É isso, gente. É o nosso Emanuel Pereira, barra repórter, barra apresentador e por aí vai, viu?